E nas horas vagas, também em estrutura. Muito obrigado a toda a equipa. Ao Mosco, que também está ali no merchandising, que também é de xinhosa. Não se esqueçam do caminho para a casa de banho, e para achar as t-shirts. É sempre a vender, sempre a vender. Olha a feira! Está tudo cozido, está tudo enlatado. Está tudo o quê? Está tudo enlatado. Ah, ok. E como diz o meu cozinho, que é lenteando um quebrão, está tudo embaçado! Fica em risco, pica em risco, pica em risco, pica em bagareinar, pica em risco da mocha de radiar. Ai, como diz o que a nova via? É um grande a visão, o que a vida de mercado é a vida de feira a decisão. Sinto que fiz a beijo, que ganha ganhos o sentido Me esqueces da cidade, peguei-a, peguei-me, é muito ouvido Teste a brava, teste a lixa, muito ouvido, muito xuxa Acaba sempre a chafada, acaba sempre a xuxa E dizes, é que vinho? Béfio, Béfio, eu sou homem vinho Béfio, 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 isso é Béfio Os amigos, Spino e Lopes, dos de costas, é batismo, bom, bom Este país ficou antes, arranja de filhaia Hoje é dia de festa, hoje é dia de festa, hoje é dia de quê? Hoje é dia de festa! Béfio, Béfio, faça o homem vinho Béfio, 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 vinho, já me sento Béfio, Béfio, finho, já me sento Béfio, Béfio, já me sento Béfio, Béfio, paz so himno vinho Uau! A nossa me fixe é muita devoção Em qualquer caça ou não há pão Em casa ou não há pão Todos pagam e ninguém tem razão Neste jardim banhado pelo mar Olhado e xixi, sempre cheguei um barcar Depois de acabar cansado pra conhecer É um boquete, um boquete, um boquete É um boquete, um boquete, um boquete É 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 um boquete Uau!